Enfrentamos 3 vezes o mesmo Blight na streak, é, 3 partidinhas insanas contra o mesmo cara na streak, será que ele tava snipando? Bom, eu não tenho certeza, não tenho como provar, mas o que eu posso dizer é o seguinte, na primeira partida ele quebrou a nossa streak, zerou totalmente, tá? Ele estourou a gente na gameplay, mas aí irmão, vieram as outras duas partidas que vocês vão conferir aí no canal, beleza? Não se esqueçam de deixar o like, comentar bastante se gostaram das partidas e de se divertir também, tá bom? Que é o mais importante de tudo, tamo junto pessoal, muito obrigado sempre pelo apoio de vocês, divirtam-se aí com as 3 partidinhas da hora de streak e é isso aí, valeu, curtam o vídeo. É, que mapas? 1, dá uma, 2, 1, 1. Tá, guys, chase esquerda no mapa, 7, 4, 1, tá? É Blight. 7, 4, 1, beleza. Ele tá no 6, ele tá no 6. Tá comigo na 3. Não красa blight, increta-se. Chasex check, 4, 7, 4, 1, tá? 7, 4, 1, tá indo pro 1. Ok. Eu vou pegar check. Corrupt e man, tá? Corruptить7, man e 1. Man, hit aqui, ele não é ruim, tá? Tá, tá lá, tô fac communications. Tô gravando pra aqui com o garrado, se não tá pra cá. Zee, eu jogo no mobile. As suas dicas também funcionam lá, sucesso. Valeu, que bom, que bom. Tamo junto, Fang. Errou o Rish, tá comigo ainda? Tô meio na bossa aqui, tá, guys? É, Piper, foda. Oi. Tô me vindo, Nakal? Alô? Nice. A Chase não foi ruim não, só que... Dá a caldo do gancho aí. Uhum. Vai colocar no 1 do lado da main. Agora, cuidado com o que tá dentro da main, agora. Não foi. Tá, tá aí no 7, 7, 7. Abraço, abraço, abraço. Tá, garrafa, se liga. Garrafa, se liga. Garrafa, se liga. Check, 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 check. Não, check. Isso aqui, isso aqui é barbecue, tá? Tá. Garrafa, deu pop, deu pop. Cuidado pra ele não voltar no save. Deixa ele pegar Chase comigo aqui. Ah, ele é bom, velho. Ele pegou Chase comigo, eu tô no check. Ele me counterou bonito aqui. Por fora. Achei que ele ia dar o bunker por dentro. Acho que eu vou procurar recurso no 7. O game do daimora. Check. Tá. Deixa eu pegar esse cara. Eu vou main, tá? Uhum. Ele deu pop no check, tá? Vou pegar o check, então. Ele tá no 6, ele tá no 6 aqui. Grêmio esse. Tinha nenhuma pallet na pedra ali, velho. Tá no 3 ele, 6. Voltou pra cá. Vou ficar pegado main, tá? Exaustão no meio do mapa, tá? Guys, tem gente no 6 neutras. Eu vou tentar tirar essa main aqui que vai ser o melhorzinho. Check, check, check. Ele tá check. Vou sair daqui, vou lá pra baixo. Não tem pallet no 3, tá? Nem no 1. Garrafa, o save é teu. Cadê a garrafa? Quem que é a garrafa? A garrafa tá em Chase. A garrafa tá em Chase. Tem que ser o Gustavo. Então, o cara... É, pode ser. Pode ser o Gustavo. Dura que ele vai tochar, tá? Acho que ele já viu... Ele vai ver o Gustavo. Não, não. Ele tá em minuto 7. É, ele não foi no Gustavo. Ele quer pegar o green. Ele vai jogar pelos 4 stacks, guys. A gente consegue tirar isso aqui daí. Tem cura? Não, não. Me curam. Vou forçar main com o D-Pass e... Se eu pegar a cura. Eu copo a main. Eu acho. Já acabei com ele. Boa. Dá pro teu kit, né? Dá pro teu kit, né? Tá no Deliverance. Ó, tá safe. Ele tem... Barbecue, eu acho, tá? É. Acho que dá tempo de curar. Eu vou colocar aqui... Ahn... Gustavo, você não vai pegar... Tem 6... Fundo 6 e 8. Eu vou ir pro... 6 fundo... Oh, dá meu kit aí, mano. Sim. 6 fundo. Pega sua caixa aqui. Chase... Chase vão aonde? Dei, mano. Quer pegar esse 4 aqui? Tá safe pra tu? Pega esse 4 aí. Pode ser. Tá aqui no meu gancho. Deu fatiga. Ahn... D-Pass, Chase vão pra onde? É... Se tu puder, 3, 2 e 1. 3, 2 e 1. Vou pegar o 7. Tá, na check. Eu tô estelfado no base. Tu é o DL, né, meu filho? Deu? Deu pop, aham. Safe. Tô apertando o 7. Deu pop o 7. Desceu o base. Ele desceu o base. Ele vai me encontrar. Então tá. Pulei. Ele não me encontrou. Não me encontrou. Cara, sério que ele desceu o base. Desceu. Que loucura. Caralho. Ele já deu um ponto. Até tá fácil. Tá, 4 stacks. Eu sou obsessão. Cara, se ele vier aqui... Se eu fosse... Não relar vingi agora, garrafa. Agora já relou. Agora eu vou desce, tá ligado? Pode vir insta aqui. Ele vai arrancar o mesmo gancho do garrafa, tá? Ele pode vir insta 4. Ele vai vir insta 4. Ele tá indo... Indo 4. Indo 4. Indo 4. Indo main. Indo main, na verdade. Não. 4, 4, 4, 4, 4. Ele tem a minha info do... Do bagulho. Da perk. Tá. Ah, ele foi em você. Tá dentro da main. Dentro da main. A gente tá fechado. Leve ele pra longe do gancho que eu salvo, velho. Rafa, volta pro 4 quando der. Sim, sim, sim. Não tem o que eu faço. Ou tem. Tem, tem o que eu faço. Pega o 7 aí, ó. Pega o 7 comigo. Perdão, me guivou. Eu acho que me guivou. Ele tá no... Cuidado, ele tá... Cuidado, ele tá... Cara, eu vou... Tá, eu tô na palette do meio do mapa aqui. Ele chutou o gen, eu tô na main. Largou, foi check, foi check, foi check, foi check. Demo, me cura aqui na main. Não, eu achei um kit, tá de boa. Força a gen. Vamos curar. Tô no 7, gen. 1, 2, 6, 6 e 9. Os gens. E 7. Tô 7, eu tô 7. Cara, eu vou ter que ir 6, eu vou ter que ir 6. Ele faz o jogo 2 vezes. Comigo no 6, comigo no 6. Ah, Diplas, onde tá o reset? Ah, eu tô me resetando também. Tô me resetando sozinho. Eu tô indo pra aí, então. Pegurou a palette do 6. Tô na entrada, tô aqui no gen. Comigo na jungle do 6 ainda. Faz gol pra dentro. Cuidado o gap. Ganhou o dh. Tô na actual do 6. Boa. Tá. Tá, mas ninguém... Galafa, tenta ficar pro save do Gustavo, ajudar ele. Eu vou pegar o gen da chef. Ah, mas... Eruption, velho. Tá. Tá, ele me pegou. Eu tenho um camara, tá? Tenho camara. Pronto. Tenta ativar esse camara dele então e vamos jogar por... Assim, ó. Vai me roucar na história, né? Acertei, check. Ele vai ver minha aura aqui. Ele vai... Check, 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 check. Ativa meu camara. Acho que ele vem 7. Não, check. Cara, eu acho que... Ele tá muito rápido, tá? Ele tá com o Adão... Bom lá. Tá, eu tô 7 de novo. Camara tá ativo. Deu pop, deu pop, deu pop, check. Ele volta. Miguel voa, Miguel voa, Miguel voa, Miguel voa. Tempo. Tempo. É, meu gancho, meu gancho, meu gancho. Figuei check. É, talvez... Calma, bumpou meu gancho. Bumpou fundo 6. Dipas, vale a pena o reshore, tá, Dipas? Vale a pena o reshore, tá? Uhum. Só que tipo, você tem que largar o seu gen. Check, 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 check. Não, não, não. 7, 7 é demo, 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 demo. Beleza, beleza, beleza. Stealth, Dipas. Stealth pro reshore. Já passei, já. Garrafa, o 7 tá bem avançado. O 7 tá bem avançado, garrafa. Check, 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 check. 7 bem avançado, garrafinho. Meu jogo tô travando. Ele me largou, ele me largou. Voltou o gancho. Dei, reshore. Tá. Por fora, por fora, Dipas. Se o Dipas não tomar hit, é perfeito, cara. Por fora, por fora, toma. Ai, caralho. Porra, como que ele pegou isso? Vou ir pro 4. Vai lá. Está dando um cheiozinho no Dipas, tá? Tô na bossa. Tô pro save. Tô pro save pro save. Só não vai 7 que o garrafa termina. Só não vai 7. Cara, por que que não dropou, cara? Calma, calma, tá safe, tá safe. Tá de boa, tá de boa. Ah, ele vai rocar na frente também. Dá tempo de salvar. Agora. Mas eu vou ter que trocar o gancho, se pá. Não, não precisa. Ele foi de 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Graças a Deus. Eu vou te salvar, Dipas. Tá. Ele vai dar pop lá. Eu tenho dessa ainda. Não, tá. Eu vou pro 7 lá, então. Eu caí no 4. A gente tem que jogar esse que não precisa. Deu pop. Vai se resetar. Vai se resetar. Só se reseta. Só se reseta. Ele tá no garrafo. Comigo aqui, Dipas. Tá indo aqui. Eu tô indo. Eu tô indo. Demo, tenta pegar a gente. Vou forçar o 7. Não tem 4. Vai ser outro pop no 7. Vai ser outro pop no 7. Tá entendo. Tá. É... 7, check, tem mais onde? É... 7, check, fundo 6 e 6. Zé, Demo, vai cair perto. Não sei isso. É um quadro já insano. Ele vai ter o nosso barbecue, tá? Eu acho. Ele não foi no 7. Ele não foi pro 7. Rapaziada, eu vou forçar o 7 aqui. Não vou salvar a garrafa ainda, tá? Tem camarada garrafa, não, né? Não. Posso dar o rusher. Calma, vou dar o rusher. Eu tô forçando o 7. Ele não sabe que eu tô aqui. Cara, eu acho que eu vou pegar 6, tá? Tá, pega esses 6. Cara, se ele não vier aqui, a gente ganha esse jogo, velho. Se ele não vier aqui, a gente ganha esse jogo, velho. Tá. Ele veio. Vou popar, guys. Só ver a garrafa. Vou popar na cara dele. Foda-se. Vou ficar pro 7. Tá. Tá, ficou check, 6 e fundo 6. Mano, eu tenho... Ele foi procurar o dipas. Tem um breakable. Eu tenho breakable dipas. Ele tá te procurando, cuidado. Não, isso aqui... Isso aqui é sniper, tá? É sniper, Demo. Isso aqui é sniper pra caralho. Vai tomar, não. Eu tenho um breakable. Não, não. Tem um palete na sua frente. Palete na sua frente. Não é pra ele pra pegar tudo com o estilo. Não faz sentido isso. O que ele faz sentido. É tu usar teu... Tem um break aí. Ah, não tenho um break. Tem um resursão. Mas se eu segurar... Os caras popam. Mano, cês popa, velho. Ele... Ele voltou no dipas. Ele tá voltando no dipas. Tá. Ele sabe que eu não tenho um break. Ele acabou de voltar porque ele escutou a calma. Provavelmente. Onde cê tá? Onde cês tão? Seis? Tô no cinco. Oito baixo. Oito baixo. Oito baixo. Oito baixo. Oito baixo. Oito baixo. Eu acho que cê falando... Eu acho que cê falando que cê tá... Fundo seis. Eu acho que não é boa não. Aqui não tem pala... É mesmo ali. Ele tá com você, Garrafa? Tá. Eu tô abrindo um. Tô abrindo check, hein. Tô abrindo um check, hein. Tô abrindo um check. O Garrafa vai ter que tentar uma hatch. Check um. Check um os portões. Não, me que vou um... Foi portão. Foi portão. Portão, 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 portão. Tá. Eu tenho uma frente aqui. Meu Deus. Mano, check, 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 check. Check. Na frente da janela da check. Na frente da janela da check. Tem paletino quatro. Tem paletino quatro. Nas pedras. Tá aberto check. Tá aberto check. Eu não tenho como ajudar, velho. Reseta. Reseta. Kit. Kit, 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 kit. Um. Uh. Um. Um. ��ena. Mas isso tem. Tem um breakable? Tem, tem. Ah, aqui é tudo ou nada, fi. Tem que botar a hatch na próxima. Uhum. Eu levantei numa break, tá? Beleza. Mas eu... Ele tá comigo, eu tô no 6. Eu tô meio perda-cheque. Eu posso tomar gancho ainda. Tá. Eu não aperto. Boa demo. Eu tô no 1, velho. Eu tô indo pro 7. Eu tô no 4 agora. Eu tô 6. Tem paletina de joga do 6? Não, não. Eu dropei. Elezão, eu tô indo cheque, eu tô indo cheque, eu tô indo cheque. Não, não, não tem recheque. Não, não fuja. Não tem recheque. Ele me perdeu. Meu Deus. Cara, tenta cair o mais perto do portão possível. Hum, mas o Endgame tá... Tem basement. Eu tô na LT, eu tô fudido. Ah, o Endgame acaba. Ai, que nitiroso da porra, velho. Vai pegar, vai pegar. Ah, encaixou no 6. Não dá tempo não. Ele saiu pro jogo, mas não dá tempo. Nossa, fodei o Endgame, hein. Fodei. Ah, se tivesse esperado, talvez um pouquinho eu forcar. Vê se tá anônimo aí. O meu tá. Não. Zehawk. Não, o nick do cara. Faz ideia com a galera aí. Fazer um... Não tenho desafio pra vocês, não sou paciência. Peraí, já leio. É Blat de novo, tá? É Blat. É main de novo. Deve ser o mesmo. Deve ser o mesmo. Eu sabia que ia pegar ele de novo. Guys, se eu não faço a minimidade onde eu tô. Acho que cheque aqui é 8, eu tô no 1. É main aberto. 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 Ele me achou, já me achou direto. É, tô assim de novo. Boa irmão, tá achando muito bem. Peguei main, tá? Tá, eu tô no... No Corrupted Geek, mano. Peraí, eu já duplo também. Pô, verdade, mano. Eu esqueci do desafio do pet, velho. Cadê o pet? Esqueci do desafio dele. My bad, pet. É que eu tomo a retifria. Vou tentar ir pra jama. Se tiver. A Chase já tá boa, já. A Chase do early game já tá boa, já. Vou esperar mais um pouquinho agora. Vou ficar agora. Nada, cara. Já sei. Foi boa, foi boa. O gen é dupla, né? É, dupla main. O único gen que tava aberto. Já vê pra onde vocês vai aí, mano. Tentei passando. Tentei passando, mano. Já... Já estudo o pet de vocês, já. Ah, agora. Não tem gancho branco. Info dele. Info dele. Info dele. Ah... Abraço. 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 Tá na main aqui. Aí, eu vou pegar o 4 de novo aqui. O 4 e 5. Tá. É o mesmo cara. 5 e 7, sei lá. A gente vai ganhar dele. A gente vai ganhar dele. A gente vai ganhar dele. A gente vai ganhar dele, relaxo. Tá, vamo. Ele é meio... A gente bijou dele aqui. É o mesmo cara? É, o mesmo. Ele tá na main. Ele tá na main, mas tá main. Ele é meio vinhinho, velho. Ele tá... Voltando no hook, talvez. Se ele achar o garrafo, esse aqui, sei lá, mano. Não, ele... Bumpou main. Bumpou main. Volto em main. Quer pegar um free hit em mim. Voltei o 4. Voltei o 4. Voltei o 4. Voltei o 4. Vamo poupar main dupla. Vamo poupar main dupla. Vamo poupar main dupla. Vamo poupar main dupla, rápido. Provavelmente ele vai... Eu pego, eu pego, eu pego. Ele pega main? Aham. Então tô indo 8. Ele esperou meu... Meu BT. Eu vou esperar a minha 10. Provavelmente. Vou tentar cair o mais perto da jungle aqui. Eu... Avisa que eu não for cair. Avisa que eu não for cair. Agora. Tem eruption. Ele tem eruption. É... O meu... O meu dead propô, tá de boa. Ele tem eruption? Ele tá esperando a minha 10. É o mesmo cara. É o mesmo cara. 100%. Mesma build. Igualzinho. Opera option. Corrupt, né? Ou não? Aham. Green. Corrupt green. Beleza. Mesmo virgem. Ah, vocês poupam main eu tô no 8, tá? Tá. Faz um favor. Cola alguém no 8 comigo. Cola alguém no 8 comigo. Calma. Eu vou ter que segurar aqui, velho. Não tem muito que ajudar não. É dead zone full aqui, velho. É dead zone full. Eu só tenho uma jungle. Tem camara divas? Tem ou não. Assurance. Assurance. Beleza. Deixa ele fazer a chase dele. Só poupa gen. Cara, não é melhor pegar 3 separados, não? Eu só queria poupar esse gen logo, tá ligado? Do 8. Mas pode pegar separado. Eu acho que a Cal vai pegar 3 separados e trocar no último segundo. Pode pegar. Pode pegar. Fazer o máximo de pressão de gen. Uhum. Ah, tá. Tô 7. Tá 7? Tá. Eu tô 7 e 8 aqui. Horrível! Filha da... Boa, boa. Nice. Burma, jogamento. Onde que é seu gen, Gustavo? É 7, 7, 8 e 9. Cai. Cara, eu não quero tomar um pop aqui no 8. Eu tô no 3 agora. Ou no 9, né? Aí é 9. Tá indo pro Demar, aparentemente. Pô, salva. Pô, algum salva aí. Não sei o que que é. Mais perto de você? Vou poupar. Poupei, 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 poupei. Não vou deixar ele dar pop aqui, velho. Foda-se. Mano, ele eslugou. Eslugou. Eu tenho a breakable. Só fica no gen. Desceu o main. Desceu o main. Ele tá aqui perto. Ele tá muito longe de vocês. Ele tá muito longe de vocês. Tá, tá. Que bom. Ele tá desesperado. Tá aqui perto ainda, Demar. Tá aqui perto. Rafa, vai pro gancho, Rafa. Ele tá aqui perto do outro. Vai trocar. Vai trocar. Vai trocar. Dá W, tá? Não sei se o Garfa chega. Ele tá aqui perto. Ele tem que chegar, velho. Senão você vai morrer. O Garfa tava lá no 7. Eu ia ter passado antes. Chega. Chega. Troca esse gancho aí. O seu delivery. O seu delivery. O seu delivery tá muito longe mesmo. Eu chego. Seria de travar. Talvez, senão... Qual que é o gen da garrafa? 7. 7, 6, 6. Ah, tu chegou. Graças a Deus. A gente vai poupar agora o último gen, Garfa. Você joga pelo DIPAS. Tem a que espera. Ah, já foi o seu 10. Ele me deu um bloco. Perfeito. Eu acho que eu tenho um palco. Eu tenho um break. Eu acho que eu tenho um palco. Eu tenho um palco. Eu tenho um palco. Perfeito. Info dos portões aí. Pega o Instagram. Manda. Eu vou abrir do 7. Tô na check, tô na check, tô na check, tô na check. Vou ficar check. Eu vou abrir o portão perto do DIPAS aqui. Tá, eu tô abrindo 3. Uhum. Tem um break, né, Garfa? Tem. DIPAS, tô abrindo o 7.4, tá? Beleza. Tô abrindo o 7.4. Comecei agora. Pode morrer base, DIPAS, se quiser. Vai lupando, vai lupando. Talvez eu até te tanque aqui. Não. É GG. Perfeito, perfeito. Dá pra sair. Vocês fogem? Fogem. Sim, sim. Pelo amor de Deus. Fogem, fogem. Tá de boa. Boa, irmão. 3 lux uma aqui. Boa. GG. Armazém. Gronin Store. Gronin. De novo, tá? De novo, tá? Eu tô no preço aqui, eu acho. 10, Chase aqui embaixo. 1, 2, 3. 6, liberado. 9 e 8, provavelmente. Tá, Gronin 2. É o mesmo blight, velho. Mesmo blight. Ele já me viu no Rei Leão. Mesmo blight. Mesmo blight. Não, não. Quebra pro main, quebra. Não, não. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Beleza. Chase embaixo, né? Chase 3, né? Isso. 1, 2, 3. Chase 1, 2, 3. Ele meio de voa, ele não sabe onde eu tô. Ele tá no sete. Ele tá andando pro sete, procurando sete. Olhando pra main e direcionando a main. Calma um pouco, galera. Calma um pouco. Sim, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6. Eu vou tentar dar mais free hit aqui, Gronin. Não, não, não. Eu tô safe, cara. Eu tô no fundo 6, tá? Eu tô no fundo 6. É isso. Faz a chase. Se liga, guys. Rapidinho. Ele sentiu o outro jogo, mano. Ele trouxe a Mori. Tá. Outro jogo machucou ele. Bora. Logo só. Open Star Hill, tá? Perfeito. Olha esse early game, rapaziada. Comigo na check, tá? Tá. Não consegui descer, não. Dropa tudo. Só tudo. Tem gracinha. Dropa tudo. Comigo na check ainda. Talvez give. Opa, um 4. Esse aqui já tá perfeito. Comigo na check ainda. Vou pegar o 8 de baixo. Tem. Também hit. Tá. Peguei o 5. Pega o 5 comigo, rapaziada. Vou continuar na check, tá? Continua check. Mantém check. Pode levar pra jungle do 7, se tu quiser. Não chego, não chego. Tá, tranquilo. Vamos lá, mano. 5 eu acho que é bobeira, mano. Se posiciona então. Se posiciona então, rapaziada. É o único gen liberado. Acabou de liberar. Eu vou give esse gen. Tá, give o 5 aí que eu vou poupar o 6. Tá, ele vai me rucar... É... Também o Rei Leão, tá? Rei Leão. Guys, 3 gen insano, main, 6 e... 5. É... Agora, agora. Mas se você pop... Não tem, não tem, não tem. Ah, vai ativar o green. O gen 9 e 9. Se eu não pop, eu não pop. 9 e 9, gen. Foi 6, 6, 6, 6, 6, 6. Pode salvar, cara. Pode salvar. Demo, toma hit não, né? Não. Eu vou... Ele vai ter que dar pop. Ele tá esperando o green e vai ter que dar pop. O gen tá 9 e 9, velho. Eu pop. Eu vou pro 7. Tá. Vamos lá. Ele vai voltar pro túnel. Ele tá indo pro... Eu tô no 6 de novo. Não, 6, 6, 6, 6. Beleza, de boa. De boa, ele tá no 6, tá no 6. Ele tá... Mano, ele tá nervoso. Tá. Ele tá muito nervoso. Ele sentiu a partida. Peguei meu dedo, vou pegar 3 selhão. Eu tô em staff na jungle do 7. Mano, ele vem pra cá, vem pra cá. Eu tô 6 de novo. Eu tô 6 de novo. Qual que é seu gen? Eu tô no main. Bem? Tá. Demo, eu tenho que popar esse ponto 6 aí, tá? Vou pôr, vou pôr. Acabei com ele, eu tô indo pro 3. Tô indo pro 3. Perfeito, moleque. Manter ele 3. Manter ele 3, 2. 3, 2. Vai migivar, migivou. Vai pro 6. Ele tá indo 8, mano. 8, 9. Ele não check, não check. Fundo 8. Fundo 8. Ele tá perdido. Você popa, você popa. Tem de boa. Ele tá vindo 6. Você não popa? Não, 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 não. Ele tá aqui já. Mano, ele tá muito desesperado, velho. Nossa, ele tá muito nervoso. Pegar 3 de novo. Olha o mind game que ele deu, velho. Tô indo man e o 6 tá muito avançado, tá? Tá. Eu acho que... Eu não caio insta pra ele aqui, velho. Tem a janela, se ele vier. Nem tô. Não, vem pra mim. 3. Demo, cura. Oi. Vou curar, vou curar no 4. Vou curar no 4. Ah, tá. Eu me cura, eu me cura, eu me cura no 4. Pega o 6. Pega o 6. Tá. Eu peguei... Não, eu já pego, já pego. Você pega lá, tá. Eu vou pegar 3, garrafo. Pega 3, pega 3. Aham. Consegue levar ali um? Não, né? Tá. Tá, tá, tá. Ele não chutou o 6, tá? Eu popei. Ele levou. Ele levou a garrafa. 6, 6, 6, 6. Ele tá tremendo todo aqui. 6, 6, 6, 6, 6. Não, não, em mim. 6, 6, 6, 6, 6. Poupou o budinho que poupou. Ok. Perfeito, Gustavo. Pai de gol aqui, errou. Perfeito. Ah, guys, o Gustavo... O Gustavo é túnel ali, cuidado. Guys, trejei em 3, 8, 6. Eu tô no 8. Tô no 8. Demo, tem gente em 7? Não, né? Tá, tá 8. Tá, perfeito. Acho que não. Comigo na 4A do 6, tá? Beleza. Eu sou Chase. Não tomo hit. Vou pro 2A, tá? Ah, 2A do fundo, 6. Comigo. 8, guys. Eu tô 8. É, 8, 1 e 6. Não vem aqui. Pega 1. Pega 1. Pega 1. Duplo 1. Miga 1, amplo. molho no mapa, mere. Medi do mapa, medo no mapa. É... I 08 to demo? 8, 8, 8. 8, 8, 8, 8, 8, 8. 4, 2, 3. Vou de boa, de boa. Eu peguei 6 aqui. 6 normal. Vamo pegar o duplo 1. Ok. Não tem info dele Tá na check, tá check, tá check Ele não tá com ninguém? Tá comigo, na check Ah, tá Nossa Vou cair no set, tá? Na real não cai, eu tenho um palete Ai, caralho, me rosquei No set com ele, te bag Te bag Desoniou pro check Tá na check Não, tem um break Exlogou, exlogou, exlogou Exlogou, foi 6, 6, 6, 6, 6, 5 Tá no desespero, tá no desespero Em menos 6, em menos 6, em menos 6 Portão 8, portão 8, eu levanto e abro Ele... Abre 4, abre 4 Eu levanto e abro 8 Ele veio a mim Abra comigo, foi no 6, foi no 6 Eu tenho um delivery Se eu posso levar pro arrascado Não precisa se arriscar Não precisa se arriscar Comigo foi no 6 Tá Só vem 4, só vem 4, tá aberto É, vem 4, vem 4 Tá abri no 8, tá abri no 8 Tá, tá Certeza Melhor, aham É melhor do que abrir do que ir pro 4 Muito longe Eu tô aqui contigo se precisar Beleza, metade Finge guys, pode ir embora Fixa a head pro Gustavo ainda Um gancho, mano Consegue abrir agora? Consegue fugir agora? Consego, consigo, consigo Tá aberto Pode, pode, pode Um gancho, mano Um gancho? Não Ah, ele fechou Véi Goste, goste, goste Eu ia ser que ele ia bater, mano Ele não bateu Tá nice, tá nice Não deu pra usar o Mori? Não deu Não deu pra usar o Mori não Não deu pra usar o Mori não Eu vou, eu vou O Saki eu vou dormir Aí o Titã vai entrar Ele vai me dar saída também Beleza, mano Valeu, garrafinha, tamo junto Valeu pela Play, mano Valeu, garrafa lá Um abraço, tô de bom Um abraço, tô de bom Um abraço, tô de bom Um abraço, tô de bom